Oi gente, aqui é a Ana, se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vindo e se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje a gente vai falar sobre o fim do ano, basicamente. Eu trouxe aqui uma lista de livros que eu gostaria de ler até o fim do ano, sem pressão, porque aqui a gente não trabalha com isso, mas são livros que eu tô tentando dar uma priorizada até o fim do ano. Se isso vai acontecer ou não, não sei, porque meu mood de leitora muda assim constantemente, tá? Até um tempinho atrás eu tava aficionada em livros de cowboy, aí deu duas semanas e deu vontade de ler livro de shifters, de ômega verso e etc. Então, é algo que eu não consigo controlar. E tudo bem, sabe? É meu hobby, é coisa que eu gosto de fazer e eu não vou ficar botando regra, mas assim, esses aqui gostaria de ler até o fim do ano. Se isso vai dar certo ou não, a gente vai saber no fim do ano, porque eu vou ver se eu faço um vídeo reagindo a esse vídeo e vendo meio que um saldo, pra ver quais desses livros dessa lista que eu realmente consegui ler até o fim do ano. Sem, como eu falei, isso aqui não é competição, isso aqui é só coisa que eu gostaria de ler, que já tá na minha estante há muito tempo e que eu preciso tomar vergonha na cara. O primeiro é Writers and Lovers, da Lily King. Eu não tava de olho nesse livro, pra ser bem sincera, até uma amiga minha, a Thaís, beijo amiga, ler, porque ele veio pra cá pela tag? Sei lá, ele veio pra cá por alguma dessas caixas de assinatura? E aí ela leu, ela falou, amiga, você precisa. Aí eu falei, preciso? E eu já tinha ele aqui na minha estante, já tá fazendo aniversário, esse querido. E aí eu falei, vou. Esse livro, sinceramente, eu não sei muito bem sobre o que que ele é. Eu sei que era a história de uma escritora, pelo que eu lembro da sinopse. Era a história de uma escritora e alguma coisa acontece com algum parente dela. E eu sinto vibes, eu posso tá errada, tá? Mas eu sinto vibes de... daquele filme Writers and Lovers. É... eu não lembro como é que ficou em português agora, meu Deus. Tem a Lily Collins, tem o Nat Wolf, eu vou lembrar, eu vou botar aqui. Mas ele tem. Não sei se vai entregar isso, mas as expectativas são em torno disso. Uma coisa um pouco de um drama. E falar sobre livros, porque pelo que eu entendi, a personagem principal é uma autora. E... enfim. Tenho boas expectativas. O próximo é um que eu não... assim, eu tava querendo ler, mas que não era algo tipo assim, nossa, preciso agora na minha mesa, sabe? Mas que depois que eu descobri que o personagem masculino desse livro foi inspirado no Serkan Bolat. Pra quem é da época do meu surto de novela turca, vai saber do que eu tô falando. Serkan Bolat é o personagem romântico da história dessa série, dessa novela, que se chama Sensal Kapimi. Kapimi, que tem disponível no Max, no nome Será Isso, Amor. É uma novela gigantesca. Mas que, assim, eu sou apaixonada no Serkan Bolat. E eu descobri que pra sempre ser o bofinho desse livro aqui é inspirado no Serkan Bolat. A autora me confirmou isso, não é especulação. A autora confirmou isso nas redes sociais, tá? Então, assim, as expectativas foram criadas por causa disso. Eu nem tava de olho nesse livro, eu sei que ele é muito bom, já me falaram que é muito bom. Eu li o primeiro dessa trilogia aqui, adorei, falam que esse aqui é o melhor. Então, assim, né, tenho expectativas, mas eu não tava de olho pra pegar ele logo. Mas depois dessa informação, eu preciso ler isso aqui. O próximo é um que eu queria tá lendo ainda esse mês. Ele não tá na minha tibiar, mas eu gostaria que estivesse. E eu vou me esforçar pra ler ele, que é The Unfortunate Side Effects of Heartbreak and Magic. Os efeitos colaterais desafortunados do coração partido e magia. Então, isso aqui eu acho que vai seguir bem na vibe do livro que eu tô lendo, que eu tô relendo agora, que é A Maldição do Ex. Que é a menina que basicamente joga uma maldição no ex dela quando ela tá bêbada. E eu acho que esse aqui vai seguir uma mesma linha de raciocínio de bruxinhas. Eu acho que ele vai ser uma comédia romântica contemporânea, com magia. E eu tenho boas expectativas. E eu acho essa capa simplesmente linda. O próximo nem tava na minha lista, mas que uma pessoa lá do grupo do clube do Catarse falou que começou a ler e começou a latir. E eu falei, é a minha vez. Eu preciso disso. E eu já tenho esse livro também há um certo tempo na minha casa. E é de uma autora que eu conheci esse ano e que eu fiquei completamente obcecada pela escrita e pela ambientação. E eu sinto que eu tenho vontade. Porque pelo que eu fiquei sabendo, vai ser um Grumpy Sunshine. E pra mim isso já é o suficiente. Que se chama A Fragile Enchantment. Ele já tem aqui do Brasil como um encantamento frágil. Eu não sei agora como é que ficou, mas eu vou botar a capa dele em português aqui. Mas é da Alison Saft, que pra quem não sabe, escreveu Uma Magia Fatal. Que foi uma das melhores descobertas de fantasia pra mim esse ano. No quesito ambientação e desenvolvimento de personagem. Esse é um livro super completo. E esse é outro livro dessa autora. E eu coloquei na minha cabecinha que eu vou ler sim tudo que essa mulher lançar e ponto final. Então, gostaria de ler esse livro ainda esse ano. Eu sinto que ele vai me entregar. Eu sinto que ele vai me entregar. Porque pelo que eu entendi, esse livro é um Grumpy Sunshine em que esse carinha, o boyzinho, é um príncipe. E essa menina aqui vai costurar a roupa dele pro casamento. E ela não é a noiva. É algo assim. E ele, tipo, é todo rabugentão. E ela toda Sunshine. Então, eu acho que vai me ser entregue coisas aqui, entendeu? Graças a Deus. Mais uma vez, 200% influenciada pelo clube lá do Catarse. E no fim das contas, elas que me influenciam. E não eu que influencio elas. Mas é... Eu já até esqueci o nome desse livro em português. É... Era Corvo... Foi-se Corvo? Alguma coisa assim. Eu vou botar a capa dele aqui também. Já veio pra cá. Isso aqui é um romance entre dois serial killers. Só que pelo que me falaram lá no clube, ele é muito mais... Não exatamente uma sátira, mas é um tipo de coisa tão absurda que você não pode levar a sério. Entendeu? É um negócio que você... É um negócio que tem uma licença poética pra você dar uma risada, sabe? E eu tenho boas expectativas. Eu não tava pensando em pôr ele na minha lista. Porque quando eu comprei ele, muita gente chegou na minha DM e falou Ai, Karu, acho que você não vai gostar. Ai, não sei o que, não sei o que. E depois que eu vi... É... Uma das meninas surtando lá no clube, eu falei não. É... Eu preciso sentir esse sabor. Eu preciso experimentar isso. O próximo é um que eu tinha começado em inglês. E aí, veio pro Brasil e a editora me mandou. E eu falei não. Esse é meu momento. E é minha melhor parte da Hannah Bonham Young. Esse livro aqui, eu cheguei, acho que até 30, 40% dele no Kindle em inglês na época. E aí, quando veio pra cá, eu falei... É o meu momento. E é uma gracinha. É uma gracinha. Até onde eu li, é muito fofinho. A gente tem essa personagem principal que... Basicamente, a gente tem aqui o plot da gravidez inesperada, tá? Isso não é novidade, porque tá na sinopse, tá? E aqui, eles se conhecem numa festa de Halloween. E... E aí, eles têm essa uma noite deles aí e ela fica grávida. E ele... Também tem vários rolês acontecendo com o passado dele, com uma ex dele, alguma coisa assim. E a gente tem representatividade PCD aqui. E eu tô curiosíssima pra terminar isso aqui. Porque eu cheguei numa parte que já tava ficando interessante. Porque vai ter uma proximidade forçada. Não necessariamente forçada, mas bem voluntária, assim. Mas eu acho que eles vão poder se dar a chance de se conhecerem. E... Eu tô muito curiosa. Muito curiosa pra ver como é que vai ser o final disso aqui. Eu já peguei spoiler de algumas coisas. Mas eu não me importo, porque assim, eu quero ser servida nesse livro aqui. Eu quero muito ser servida. Próximo é um que eu quero ler por influência. Primeiro da Bela e depois da Web Diva Palco. Que... Eu não vou nem postergar. Caçador Sem Coração, da Christian Sicarelli. Ou Sicarelli, não sei. Romantasia, pelo que eu entendi. Entre um caçador de bruxas e uma bruxa. Eu tenho um pouco de medo, porque eu não tive uma experiência muito boa com o segundo livro de Pássaro e Serpente. Foi uma experiência tão péssima que não me fez nem querer terminar a trilogia. Então, eu espero que esse livro entregue. Eu espero que ele me entregue. E tipo assim, eu vi a Web Diva lendo e ele tava surtando. E eu falei, não. Não tem como dar errado. A Bela cadelou horrores pra esse livro aqui. Então assim, muito em breve vai chegar a minha vez. E aí eu vou virar e vou falar, graças a Deus que eu li esse troço aí em 2024. Porque pelo que eu fiquei sabendo, a sequência chega no que vem já. O penúltimo livro que eu trouxe aqui é um que... Assim... É de uma autora que eu... Eu acho que eu li os livros dela esse ano. Não, foi ano passado. E assim, eu gostei tanto da escrita dela e da ambientação. E quando eu descobri que esse livro, ele é meio que um monster romance. Mas que ele se passa no mesmo universo desses outros livros dela que eu li. Falei, é o meu momento. Se chama... Como é que é? Slaying the Vampire Conqueror. Matando o Conquistador Vampiro. É... Da Carissa Broadbent. Pelo que eu entendi, esse livro aqui se passa no mesmo universo de Coroas de Niaxia. Não sei de quem que vai ser essa história. Não sei se esse personagem aparece em Coroas de Niaxia. O que eu sei é que se passa no mesmo mundo. Então, não sei. Mas... Vocês sabem a minha relação com Serpente e Asas Feitas de Noite. Tem um continho. Uma novela. Que tem o quê? 100 páginas? 50 páginas? Que eu lati de uma forma, assim... Absurda. Que é o continho que se chama... Ai, eu esqueci agora. Six Scorched Roses. Gente. O reconto de Belha Fera. Só que com vampiro. Que se passa no mesmo universo de Coroas de Niaxia. E nesse caso, os personagens desse livro aparecem no segundo livro de Coroas de Niaxia. Foi um sabor. Um sabor, assim... Que pra mim, eu tenho ele mais querido no meu coração do que a própria duologia de Coroas de Niaxia. Então, esse aqui, eu espero que seja entregue. Porque eu gostei muito da escrita da Carissa Broadbent. Eu gosto muito do universo que ela construiu pra Serpente e Asas Feitas de Noite. Então, assim... Vem aí. E por último, mais ou menos importante, o que eu tenho que trazer aqui é um que me venderam. Primeiro, foi a Bela, novamente, que me vendeu. Ela latiu horrores pra esse livro quando ela leu. Já faz um bom tempo que ela leu esse livro. E aí, um tempo atrás, eu vi um conteúdo de alguém na internet, eu não lembro quem, falando assim... Nossa, se você gostou de Crescent City, você leia isso aqui. O livro de Ezreal. Não sei sobre o que que é. A questão é... Ele, em inglês, estava disponível no Kingdom Unlimited há muito tempo atrás. E eu até peguei pra ler. Só que eu li, sei lá, três páginas e não entendi bolhufas. Eu não entendi nada. Então, assim, chegou em português pela Inside Books. Aí, eles me mandaram e eu falei... É o meu momento mais ainda, entendeu? Porque eu amo Crescent City. Eu amo Casa de Terra e Sangue. E, normalmente, assim, 90% dos livros que a Bela late, eu também lato. Então, assim... Vem aí. Vem aí. Eu nem sei se o Brook se trata. Eu só li aqui atrás. Série Deuses e Monstros Vol. 1. É o que eu sei sobre essa história. Eu não sei nada. Eu realmente não sei nada. E eu estou curiosíssima. Os vilões mais perigosos, letais e sedutores que já... Como assim? Como eu falei? Eu não sei nada sobre esse livro. Mas, se a Bela gostou, é muito provável que eu vá gostar também. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve aqui embaixo. Me conta quais livros você está querendo ler até o fim do ano. Se tem algum lançamento. Porque, assim, se tem um lançamento, inclusive, já somando aqui. Se tem um lançamento que eu vou parar tudo que eu estou fazendo pra ler. Que chega agora em novembro. É... Não é como nos filmes. Que é a sequência de melhor do que nos filmes da Link Painter. Aquela queridinha dessa autora me trouxe um romance de segunda chance nesse segundo livro. Porque, aparentemente, a Liz e o Wes vão terminar. Oi? Gata! Entendeu? Eu espero que ela me sirva. Eu espero sofrer. Eu espero latir. E esse vai ser um lançamento que eu nem tenho ele aqui comigo ainda. Mas que eu vou parar tudo que eu estou fazendo pra ler. Porque é a Link Painter. Essa mulher sabe entregar comédia romântica. Dos anos 2000, assim. Ela é... Ela é gênia. Agora sim, esse é o fim da lista. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui embaixo. Me conta se você tem alguns livros que você está colocando como prioridade. Ou algum lançamento que você não vê a hora ainda esse ano. Tá bom? Então é isso, gente. Mil beijos pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima!